Ouvinte do AutoPapo, volta com a pergunta da possibilidade de se adaptar freios ABS e airbags no seu automóvel produzido antes da obrigatoriedade desses dois equipamentos. Mas tem um carinho especial por ele, não quer trocá-lo por um mais novo. E a resposta é depende do carro, ele não diz qual. Se ele foi produzido antes da obrigatoriedade, mas já estava preparado para receber ABS e airbags, talvez seja possível instalar. Mas provavelmente a um custo muito elevado, vai depender do tamanho do carinho que ele tem pelo carro. Isso em relação aos freios ABS. Mas no caso dos airbags, a dificuldade pode ser ainda maior e até a impossibilidade de se instalar os airbags por um problema estrutural da carroceria do automóvel. Aí é por preço nenhum, como foi o caso da Volkswagen Kombi.